Meu nome é Célio Costa Filho, eu sou gestor administrativo do WMB, um dos cofundadores da organização, e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre instruções de georreferenciamento em atividades WIC. O que isso significa? Basicamente, o georreferenciamento ou georreferenciação, dependendo do português brasileiro ou português europeu, envolve basicamente a gente inserir as coordenadas geográficas conhecidas, assumindo um dado sistema de referência, um mapa base, e a gente consegue situar um determinado item, uma fotografia, um objeto que estamos abordando no contexto daquele mapa. Isso nas atividades envolvendo projetos WIC nos permite identificar onde, por exemplo, está localizado um determinado tópico abordado no artigo da Wikipedia, ou onde está localizado um item, um tópico abordado no item do Wikidata. Dada a importância do Wikidata, lembrem-se que às vezes até a informação do Wikidata é levada para a Wikipedia, ela é embedada nos artigos da Wikipedia, mas também nos permite saber onde foi tirada uma determinada fotografia do Commons, ou onde está retratado o objeto, onde está situado o objeto retratado na fotografia do Commons. Percebam que essas duas geocoordenadas não são exatamente a mesma. O ponto da máquina fotográfica, quando bateu a fotografia, não é exatamente o mesmo do objeto retratado. Então, eventualmente, esses dois pontos podem estar distantes uns dos outros, bem distantes. É possível também a gente saber onde está localizada uma determinada atração turística retratada no Wikivoyage, e assim por diante. Então, falando de fotografia, dois métodos que as pessoas comumente utilizam para tirar fotografia são celulares e máquinas fotográficas. Começando pelos celulares, os objetos mais comuns e relativamente acessíveis. Há uma gama muito grande de celulares, desde mais simples, mais baratos, a mais caros e mais sofisticados. Mas todos eles, a imensa maioria, vêm dotados de um sensor de GPS, de um dispositivo de GPS, o que nos permite embedar, automatizar a inserção dos dados, das geocoordenadas nas fotografias tiradas. O cuidado que vocês devem ter é saber se isso já está configurado no aplicativo da câmera. Em cada celular vai ser um caso, mas o ideal é que vocês, antes, com calma, acessem o aplicativo da câmera do celular de vocês, vejam, entrem nas configurações, e vejam a configuração de localização, ou de geocoordenadas, ou de GPS, vai estar com algum nome parecido dessa forma, e vejam se isso está habilitado. Nem sempre ele vem habilitado por padrão, por isso é importante que vocês confiram isso antes. E, sendo ainda mais cuidadosos, se vocês forem fazer uma atividade Wiki mesmo, com muitas fotografias, eu sugiro até que vocês façam um teste antes. tirem meia dúzia de fotos nas imediações, carreguem no Wikimedia Commons, e vejam se as geocoordenadas estão aparecendo. Por que isso? Porque é um detalhe muito... quer dizer, não é um detalhe, parece um detalhe, mas é algo muito importante. para que a gente saiba onde a foto foi tirada, porque nem sempre a gente consegue identificar pela foto em si, onde a foto está... precisamente foi tirada. Principalmente em locais com grande cobertura vegetal, e mesmo que a gente vá pelo Google, pelas imagens de satélite, nem sempre é possível acompanhar de maneira clara, ah, essa foto foi tirada aqui, ou acolá. Então, essa é uma informação, eu diria, crucial para as fotografias. No caso dos celulares, eu até coloquei um screenshot aqui da tela do meu celular, é um Motorola, mas obviamente existe algo parecido, algo análogo em todos os outros celulares. E vocês conseguem ver aqui, na metade de baixo do screenshot, habilitado salvar localização. Se eu desabilitar isso, as fotos deixam de sair com a localização embedada no arquivo. Nas câmeras, a situação é um pouquinho mais complicada, porque nem todas as câmeras vêm com o GPS embutido. Na verdade, a menor parte das câmeras tem esse dispositivo internalizado. então, uma solução para a grande maioria das câmeras é que caso exista esse conector na parte de cima da câmera, um conector, algo comumente chamado de sapata, é possível comprar um dispositivo GPS que você encaixa na parte de cima e isso permite que as informações de GPS sejam automaticamente inseridas também nos arquivos das fotos. Mais uma vez, é preciso certificar, tendo esse dispositivo anexado ou internalizado na câmera, é preciso certificar que essa função está habilitada, porque o GPS consome bateria. Então, em todos os casos, tanto no celular quanto na câmera, o GPS habilitado consome bateria. Eu não me recordo agora de cabeça, mas para vocês terem uma ideia, uma ideia, uma bateria na minha câmera, uma P900, ela, sem o GPS, talvez ela consiga tirar quase 400 fotos. com o GPS habilitado, ela tira umas 100 fotos a menos, mas eu deixo sempre o GPS habilitado, porque isso valoriza a informação das fotos absurdamente. E aqui eu trago um exemplo para vocês de como isso aparece, por exemplo, no Wikimedia Commons, né? Então, existe aqui no sumário de edição, eu fiz dois screenshots, um atrás da foto, um sobreposto ao screenshot do sumário de informações, então existe um campo de localização do objeto e de localização da câmera. A localização da câmera é o GPS, a informação que em geral aparece de maneira automática pelo próprio GPS da câmera. O objeto retratado, a câmera, não tem como saber exatamente para onde você está apontando ou pelo menos ela não sabe, ela não tem a inteligência artificial para identificar a distância do objeto em foco ali na sua fotografia, então essa informação tem que ser inserida a posteriori manualmente, mas daí é uma informação que a gente consegue eventualmente na internet. então, por exemplo, eu me distancio desse prédio que está aqui da foto, bato a foto, o GPS, a localização da câmera aparece automaticamente ao produzir a foto e depois lá, sabendo a localização do prédio, eu vou inserir manualmente a localização do objeto. E aí a gente ganha um recurso fenomenal que é saber exatamente, inclusive conseguir fazer um mapa, por exemplo, de onde as pessoas estavam posicionadas ao tirar o conjunto de fotos desse prédio, qual que é o ângulo com mais fotos, um ângulo com menos fotos e assim por diante. São informações bastante valiosas, bastante preciosas. E aí vocês podem me perguntar, tá, Célio, legal, mas eu preciso entrar lá no Commons e ficar caçando essa informação no sumário? Não, as geocoordenadas elas são replicadas em inúmeros outros contextos. Um deles, por exemplo, é no nosso concurso fotográfico atual, Wiki Loves Monuments. Aqui um screenshot de 2022, mas temos o Wiki Loves Monuments de 2023 acontecendo neste exato momento, ao longo deste mês de setembro e lá a gente consegue, por exemplo, ver não só a lista dos bens tombados que, os bens de relevância histórica e cultural para os quais a gente pode tirar fotografias e concorrer a prêmios, mas também quais deles tem geocoordenadas e quais não tem. Vejam aqui, por exemplo, um exemplo do município brasileiro de Ubatuba. Nós temos diversos bens, perdão, diversos bens aqui identificados, mas nem todos eles com as geocoordenadas. Então, ter a geocoordenada já facilita um bocado que permite que a pessoa chegue até o bem sabendo a localização dele. Então, aqui nós temos, a gente tem pouco a pouco buscado inserir em escala nacional as informações desses bens tombados ou de relevância histórica cultural, mas, obviamente, as informações muitas vezes vêm fragmentadas e a gente vai pouco a pouco aprimorando. Beleza, Célio, percebo que isso aparece em muitos contextos, mas como inserir esses dados, qual ferramenta a gente pode utilizar para inserir esses dados para além dos dois que eu já citei, que é tentar automatizar esse processo tanto na câmera do celular quanto na câmera fotográfica convencional. Mas tem como a gente também ir inserindo isso via os próprios projetos Wiki e com a ajudinha de outros projetos como, por exemplo, OpenStreetMap. Os projetos Wikimedia não contam com um projeto de mapas específico. Existem alguns projetos de mapeamento colaborativo num sistema parecido com a da Wikipédia que utilizam licenças abertas, mas o mais famoso e o mais reconhecido deles é o OpenStreetMap, conhecido também pela sigla OSM. Diferentemente da Wikipédia, a proposta do OpenStreetMap não é de ser o local onde as pessoas vão buscar um mapa final, bonito, bem acabado. Não. A proposta dele é construir um banco de dados capaz de gerar diversos tipos de mapas. Não é que a proposta do OpenStreetMap seja ser feia, longe disso, mas a ideia é que como ele quer ser um banco de dados muito rico, muito grande, as informações muitas vezes ficam sobrepostas lá dentro e ao utilizar o OpenStreetMap como mapa ele não fica tão claro ou tão intuitivo, mas lembre-se que a proposta do OpenStreetMap é ser o banco de dados capaz de gerar diversos tipos de mapas. Então, para isso, a gente tem mapas distintos, por exemplo, feitos a partir do OpenStreetMap. Dou um exemplo. Isso é como o OpenStreetMap me mostra o aterro do Flamengo, ali, a Marina da Glória, uma região muito turística, muito frequentada da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou tentar nos próximos slides mostrar para você o que é que outras empresas ou organizações ou a própria Wikimedia fizeram com esse banco de dados do OpenStreetMap. Não é tão feio, vejam, mas ele tem muita informação aqui. Se você for dar zoom, você começa a enxergar postes mapeados, árvores mapeadas, a linha de metrô mapeada, gasodutos mapeados, a coisa vai ficando muito intrincada, muito detalhada num nível que, dependendo do propósito que você quer para o mapa, acaba sendo pouco desejável. Então, vejam o mapa que a Wikimedia fez a partir do OpenStreetMap. Ela foi lá no banco de dados do OpenStreetMap, puxou todas as informações e escolheu quais informações ela queria mostrar, com qual cor, com qual nível de detalhamento. Então, vejam, nós tínhamos isso no OpenStreetMap e passamos para isso na Wikimedia. Não é uma questão de certo e errado, não estou dizendo que um mapa é melhor do que outro. Estou dizendo que, de um lado, a gente tem um banco de dados com uma determinada visualização, claro, mas aqui nós temos um mapa que a Wikimedia entendeu ser um bom nível, o nível de detalhamento adequado para aparecer nos artigos da Wikipédia, que também pode mudar com o passar do tempo. A Wikimedia pode ir adicionando mais detalhes ou removendo detalhes ou trocando cores. Tudo isso a depender de escolhas, design e planejamento. Mas vejam aqui um mapa feito por uma empresa chamada Mapbox. Ela tem um modelo comercial, inclusive, de prestação de serviços de mapa. mas ela também utiliza o OpenStreetMap. Não sei se vocês conseguem visualizar devido ao nível de zoom, mas ela, inclusive, está acreditando o OpenStreetMap. O mesmo banco de dados mostrado, o mesmo local mostrado de diferentes maneiras. aqui, até com um tilt, dando uma certa noção de profundidade de zoom. Há como colocar, inclusive, elementos 3D nos mapas. Essas informações estão presentes. Curiosamente, aqui nesse mapa, que a gente enxerga em duas dimensões do próprio OpenStreetMap, mas as informações 3D estão de maneira colaborativa, de maneira irregular ainda, assimétrica, a depender da colaboração dos mapeadores, mas as pessoas vão inserindo pouco a pouco as informações 3D, e elas podem aparecer em outras visualizações. aqui uma outra visualização do mesmo local, também feita pelo Mapbox, com um estilo mais futurista, baseado naquele filme Tron, bem interessante, bem curiosa, útil também, mas com um design com um apelo visual distinto com outras aplicações. Aqui uma outra visualização, mais o que eles costumam chamar de modo escuro, o Dark Mode, mais sóbrio, com menos detalhes, aqui uma visualização 3D, bem interessante, bem bonita, apenas com dados do OpenStreetMap também, nada foi inserido adicionalmente, isso é bem curioso, estamos falando do mesmo banco de dados, aqui com uma visualização 3D, e feita por uma empresa francesa chamada F4, e que também tem um modelo de prestação de serviços, as licenças são abertas dessas imagens aqui, mas o acesso a determinados serviços eventualmente é pago, lembre-se que as licenças abertas permitem isso, basicamente como Amazon, Google e Apple utilizam conteúdos da Wikipedia nos seus assistentes virtuais, que são produtos obviamente não gratuitos. E aqui, por fim, também não quero me estender demais nisso, mas só para vocês terem uma dimensão, uma outra visualização 3D, apenas com dados do OpenStreetMap, bem legal, bem interessante, da mesma localização, o aterro do Flamengo, essa feita também por comunidade de software livre também, então pessoas engajadas não é exatamente uma empresa, mas desenvolvedores tentando gerar modelos de visualização 3D a partir dos mapas do OpenStreetMap. Eu particularmente sonho com o dia que a Fundação Wikimedia também tenha isso um pouco mais numa pauta um pouco mais privilegiada e nos forneça dentro dos próprios projetos visualizações como essas. só para vocês terem uma ideia também antes da gente falar de como inserir as informações, essa questão dos mapas é uma questão tão relevante e tão importante não só em termos de conhecimento, mas em termos de mercado que Meta, a empresa dona do Facebook, a Amazon e a Microsoft por exemplo, se uniram para criar um rival para o Google Maps que é o grande produto no mercado hoje em termos de mapa, essa é uma notícia de 28 de julho de 2023, portanto é uma notícia bastante recente, temos aí pouco mais de um mês considerando o dia da gravação desse vídeo e elas criaram uma proposta de um banco de dados em licença aberta e partiram do OpenStreetMap que é, como eu disse, a principal referência aberta para mapas, então não é algo, não estamos falando de projetos de gente só de pessoas de nicho, de pessoas muito engajadas com conhecimento livre, mas estamos falando de algo de relevo em diversos sentidos, algo que traz a atenção de empresas multimilionárias que investiram e estão investindo nesse exato momento nessa fundação Overture Maps milhões e milhões de centenas de milhões de dólares para criar um produto em licença aberta capaz de competir com o Google Maps. já temos o OpenStreetMap já compete em diversos contextos, mas não em todos, em muitos casos o Google tem, se vale de uma infraestrutura que o conhecimento livre não é capaz de competir neste momento. Mas vamos lá, como adicionar informação? Aqui eu tenho um screenshot da mesma lista de Ubatuba, vejam que a comunidade é valiosa do Wikimedista, já, esse é um screenshot mais recente da lista de Ubatuba, já temos fotos, já temos geocordenadas de alguns outros, de alguns outros objetos de Ubatuba que não tinham há bem pouco tempo atrás, mas percebam que, por exemplo, a cadeia velha está aparecendo o segundo item de Ubatuba, ainda não tem as geocordenadas inseridas. Então, uma maneira de descobrir as geocordenadas, se você sabe onde é a cadeia velha, já descobriu, foi até lá e tirou fotografias, as geocordenadas vão aparecer e você estiver do lado ali da cadeia velha, as geocordenadas vão ser praticamente a mesma geocordenada que vai aparecer na fotografia, seja do seu celular, seja da sua câmera fotográfica que tem um dispositivo GPS, mas a gente pode buscar as geocordenadas dentro do OpenStreetMap. Se você souber onde era a cadeia velha ou localizar a cadeia velha pela busca do OpenStreetMap ou, eventualmente, até utilizar algum outro recurso válido para localizar a cadeia velha, você vai descobrir que é o prédio onde hoje está o Museu Histórico do município. Então, você vai no OpenStreetMap, localiza o objeto, clica com o botão direito do mouse, vai aparecer exatamente essa esse pop-up aqui, essa caixa, na verdade, de opções, onde você pode pedir para exibir endereço, essa parte aqui que está indicada com a seta. Então, você clica em cima do objeto, isso te dá um nível de precisão altíssimo, né? Se você clicar bem certinho ali em cima do objeto onde você quer ou no centro do objeto, imaginando que você eventualmente esteja mapeando uma área do tamanho de um quarteirão ou um aeroporto, você consegue, se você pede pelo Google Maps, nem sempre ele te dá uma centroide, uma localização centralizada do local. Aqui, a gente consegue uma precisão magnífica. Então, clicou com o botão do mouse certinho onde você quiser, onde você quer, peça para exibir endereço, ele vai exibir o endereço numa coluna à esquerda, exatamente onde está indicada a seta neste momento. Basta você selecionar essas geocoordenadas, copiar, dar o famoso Ctrl-C e depois o Ctrl-V lá no item do Wikidata. Então, estou assumindo aqui que vocês têm esse domínio desses projetos, vocês buscaram as geocoordenadas lá no OpenStreetMap, localizou o objeto que você quer, pediu para exibir o endereço, copiou as geocoordenadas que apareceram na coluna aqui da esquerda, voltou para o item do Wikidata. Onde que eu consigo o item do Wikidata? Na própria lista, por exemplo, do Wikilobos Monuments. Tem aqui, do lado da cadeia velha, no lado esquerdo, nós temos o item do Wikidata. Você clicou ali, você vai para o Wikidata, onde lá você consegue adicionar uma propriedade de coordenadas de localização, geocoordenadas, georreferências. E aí basta que você dê o CTRL-V. Dê o CTRL-V, copiou ali as geocoordenadas que você acabou de copiar do OpenStreetMap, apertou em publicar, voilá, você acabou de fazer um bem para o conhecimento mundial e permitiu que as pessoas do mundo inteiro agora saibam corretamente onde está localizado este objeto. É bastante curioso porque frequentemente a gente insere a partir de dados vindos do IFAM ou de organizações que lidam com patrimônio tombado e as georreferências não estão bem feitas. isso é relativamente comum. E aí o dado que vem com a referência ele tem uma qualidade pior e fazendo esse trabalho manual no OpenStreetMap a gente consegue uma precisão mais apurada. E aí não se trata de eliminar ou substituir um dado pelo outro mas o Wikidata consegue deixar as duas informações. E aí você indica por exemplo qual que é a mais desejável qual a menos desejável mas a gente mantém o lastro o registro a história de que olha em determinado momento o IFAM disse que esse monumento ficava aqui mas numa segunda numa observação mais detalhada a gente percebe que há uma discrepância de dois quarteirões do dado apresentado pelo IFAM eventualmente um dado que foi produzido décadas e décadas atrás quando os recursos tecnológicos eram bem piores e que acabou ficando dos bancos de dados e a gente pode também fazer uma segunda inserção a gente pode ir até o OpenStreetMap caso vocês não é difícil ir até o OpenStreetMap criar uma conta encontrar o objeto que vocês foram lá já viram de onde vocês pegaram as geocoordenadas mas vocês podem criar uma conta pedir para editar seleciona um objeto exatamente como eu fiz aqui eu selecionei a cadeia velha e adicionei uma tag de Wikidata só que em vez de colar as geocoordenadas eu colei o número do item no Wikidata que é sempre o Q alguma coisa em uma sequência numérica gigante dá o Ctrl-C Ctrl-V e salva como se você estivesse editando o artigo da Wikipédia isso é bem legal porque em muitos casos dos projetos Wikimedia ele sabendo tendo essa informação também no OpenStreetMap ele dá um highlight ele dá um destaque ele dá um ele destaca do mapa o item e fica bonitinho fica algo que nem o Google consegue fazer isso isso é algo que nós estamos à frente do Google o Google ele te coloca um marcador em cima do local mas ele não destaca nem o prédio nem a área do prédio quando você está buscando aquilo no Google Maps ou mesmo no Waze eu nunca vi fazer do modo como isso é feito por exemplo no Commons isso é algo e a gente acaba tendo um entendimento melhor por exemplo do que é o aterro do Flamengo que é uma área muito extensa mas o Google não consegue te mostrar exatamente os limites eventualmente de uma área desse porte ele te mostra a localização correta do aterro mas ele gera um ponto médio central e no caso aqui a gente consegue delimitar precisamente limites de bairros ou de áreas o Google nem sempre consegue fazer isso e quando tenta fazer muitas vezes acaba falhando miseravelmente bom é isso pessoal é um tema rico um pouquinho complexo sofisticado mas eu dei o caminho das pedras para vocês aqui espero que vocês consigam se não de imediato inserir essas georreferências tal como apresentei para vocês mas que vocês pelo menos saibam a direção nós estamos aqui para tirar dúvidas para compartilhar aprendizados e sinta-se à vontade para que a gente possa especificar ou dar mais detalhes de algo que não tenha ficado claro até a próxima nos vemos tchau 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 tchau